Eduardo Leite reforçou demandas do Estado ao Governo Federal para a recuperação econômica. Manter os empregos é fundamental na reconstrução do nosso Estado e, segundo o governador Eduardo Leite, entre aspas, estamos trabalhando fortemente. Isso junto ao Governo Federal para que as empresas tenham alternativas para não demitir. Manutenção dos empregos é prioridade absoluta para a gente. Garantir os empregos das pessoas, evitar demissões é uma prioridade no processo de superação agora dessa crise que a gente enfrentou e ainda está enfrentando no Rio Grande do Sul. Por isso, aqui em Caxias do Sul, com a vinda do vice-presidente da República e ministro do desenvolvimento, Geraldo Alckmin, a gente trouxe essa demanda que a gente tem reiterado, que é que se estabeleça um programa de manutenção do emprego. emprego e renda, como se fez lá na pandemia, onde o governo assume parte do custo do salário dos empregados, das empresas que foram afetadas, em nome da manutenção desse contrato de trabalho, evitando a demissão até que a empresa consiga se restabelecer na sua normalidade. A gente trabalha para garantir casa para as pessoas, abrigamento digno, cuidar das pessoas. A gente trabalha para poder restabelecer a logística, cuidar das cidades que foram afetadas, mas também nessa frente de evitar demissões para que a gente possa, superando esse momento, voltar a ter a normalidade para a vida de cada uma das pessoas que foram afetadas nessa crise.